Defesa das prerrogativas dos policiais civis. Conheça alguns dos seus direitos. Meu nome é Lucas, sou advogado da Baratier Advogados, que presta assessoria jurídica aqui para o CIMPOL. Recentemente, um policial civil foi alvo de um mandado de busca e apreensão determinado por um juiz do norte do estado. Esse mandado foi cumprido e o policial, então, foi preso preventivamente por crimes que não têm relação com a função policial. Após passar pela audiência de custódia, esse policial foi encaminhado para o presídio da região, ou seja, sob a tutela da Polícia Penal. Essa informação, então, chegou ao CIMPOL. Muito embora a determinação da prisão não tenha qualquer vinculação com a função de policial civil, a diretoria, então, se reuniu a fim de entender melhor o caso e verificar se as garantias e prerrogativas desse policial estavam sendo observadas pelo Poder Judiciário. Como citei anteriormente, esse policial estava sob, então, a tutela da Polícia Penal. Recentemente, foi promulgada a Lei Orgânica da Polícia Civil Nacional e uma das garantias que está prevista lá é que o policial civil preso preventivamente deve ficar custodiado sob a tutela da Polícia Civil. No caso, então, como o policial estava tutelado sob a guarda da Polícia Penal em um presídio, foi verificado que esse policial estava tendo as suas prerrogativas feridas por essa determinação judicial. Logo, a diretoria do CIMPOL solicitou que a assessoria jurídica aqui do sindicato prestasse o devido auxílio a esse policial. Foi feito o auxílio ao policial, encontramos esse policial, conversamos com ele e explicamos que essa situação, que as prerrogativas dele estavam sendo feridas. O policial, então, se mostrou favorável a um pedido, então, de transferência, ou seja, transferi-lo da tutela da Polícia Penal para a Polícia Civil e esse pedido, então, foi formulado ao juiz competente que determinou essa prisão. Foi explicado, então, para a assessoria do magistrado que o policial civil, por possuir essas garantias, não poderia estar sob a tutela da Polícia Penal. Logo, foi feito um pedido de transferência em observância ao que prevê a Lei Orgânica Nacional exatamente no seu artigo 30 ali das garantias, informando, então, a esse juiz que esse policial deveria ser transferido para alguma unidade da Polícia Civil onde ele tem a sua residência. O juiz, após ouvir o Ministério Público, o qual também se mostrou favorável ao pedido de transferência, deferiu, então, a transferência desse policial civil. Nesse momento, parece ser um simples pedido de transferência. Entretanto, senhoras e senhores, isso é uma garantia muito importante que está prevista na Lei Orgânica da Polícia Civil e o sindicato, ao constatar qualquer violação das prerrogativas, sempre estará, então, na defesa do seu sócio. É uma vitória simples, porém, muito valiosa para a categoria por saber que os seus sócios, que, embora pratiquem atos ou supostamente tenham praticado atos que não tenham relação com a função policial, sempre terá tutela do sindicato em situações que houver violação de suas prerrogativas. Qualquer dúvida, qualquer violação que os senhores e senhoras associados venham a perceber que esteja ocorrendo no exercício da profissão, não hesitem em entrar em contato com o sindicato, o qual possui atendimento jurídico de segunda a sexta, das nove às três e, em qualquer horário, nos telefones e canais oficiais do sindicato.